Robert Silva, DevOps Engineer da JLCP, com uma salva de palmas, por favor. Boa tarde a todos, pessoal. Estamos aqui, né, dois anos sem conference, estamos de volta. E tem dois desafios, né, fazer com que vocês fiquem acordados, depois do coffee, depois de um dia longo de palestras, e trazer alguns conceitos aqui que talvez nem todos estão acostumados. E deixa eu pegar aqui o passador, senão não vai adiantar. Maravilha. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a jornada SRE com os ABEX. Quando a gente vê no mercado, Kubernetes, Docker, CI, CD, entre outras tecnologias, a gente sempre ouve falar de outras ferramentas. A gente sempre acha que a gente vai precisar de um APM, sempre acha que a gente vai precisar de um Prometheus. E eu vejo que, na verdade, isso talvez seja um mito. Talvez seja a forma como a gente implementa, talvez seja a forma como a gente conhece os ABEX. Então, a gente teve um grande desafio dentro de uma grande empresa de mercado do varejo, que era entregar métricas de negócio para essa organização. E quando a gente fala em entregar métricas de negócio, não é simplesmente fazer os ABEX monitorar um processo de negócio ou alguma outra coisa. A gente está falando de OKRs. Então, a área de tecnologia, ela tem alguns OKRs para ser cumpridos e a gente precisa que os ABEX auxiliem nessas informações. Então, por isso que a gente vai falar sobre a jornada SRE. E quando eu falo jornada, é porque é algo que talvez você vai ter vontade de desistir no começo, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir implementar, e a gente vai ter muitos desafios, muitos desafios. E eu começo aqui falando sobre esses desafios. Eu vou usar uma palavra que talvez ela possa parecer um pouco banal, um pouco muito utilizada, que é uma mudança de cultura, mudança de mindset. E essa mudança de cultura, ela começa no nosso próprio time. Quando a gente começou esse projeto, a gente recebeu essa demanda e todo mundo pensou, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? O que a gente vai considerar? E aí entra uma provocação. Disponibilidade. Quando a gente pensa em disponibilidade, o que a gente pensa? Vamos saber se o site está respondendo, se o servidor está ligado, se eu estou tendo as requisições. Uma das coisas que o CRE traz para a gente é o seguinte, isso não significa disponibilidade. A gente vai ver como que a gente identifica essas métricas. Então, quebrar esse paradigma aqui, disponibilidade, é o saber se uma página está respondendo, é saber se o código de retorno foi 200, é saber se a API está respondendo, isso não significa. Por quê? Todo mundo aqui assiste Netflix, escuta música no Spotify, isso está espalhado de forma global. A minha conexão pode ser diferente da sua. Então, será que o Netflix indisponível para mim é o mesmo para você? Como que grandes corporações, como grandes empresas levam isso? Como que eles fazem? E aí começa essa mudança de cultura. Um outro ponto é, o que significa um serviço up? O que eu vou coletar, então, Robert? Já que eu não sei o que é disponibilidade, se não é simplesmente o site está respondendo, como que eu vou trazer isso para dentro do monitoramento? Então, aí começam os nossos desafios. E nesse projeto foi interessante, porque quando a gente recebeu a solicitação, a gente fez algumas reuniões. E eu vou tentar trazer para você aqui alguns pontos, porque a gente pode achar que demora muito, mas para a gente levantar essas informações, a gente não precisa de muito. A gente só precisa saber o que a gente precisa e organizar todos os passos, e a gente vai conseguir levantar essas informações. E um outro ponto desse grande desafio é, será que a gente tem que utilizar o que a gente já monitora? Então, quando a gente recebeu essa demanda, não é um Zabix do zero, é um Zabix grande, é um Zabix que monitora mais de 300 lojas, é um Zabix que monitora um e-commerce, é um site que monitora 100 distribuições. Então, o que a gente tem no monitoramento, geralmente, é, olha, teve um problema, o que aconteceu? Como que a gente pode coletar? Coleta, alarma. Teve outro problema, então, ele vai muito de forma intuitiva e de forma gradual. E o outro ponto também é, conquistar aliados. A gente tem que entender que Zabix, monitoramento, não é uma obrigação só nossa. É uma das coisas que DevOps, SRE, presa, que é uma cultura colaborativa. Por isso que a gente vê hoje, squads. Então, uma squad, ele vai ter engenheiro de software, ele vai ter engenheiro de confiabilidade, ele vai ter um cara responsável por monitoria. O desenvolvedor, na hora que ele vai fazer alguma coisa, ele já tem que pensar como que isso vai ser monitorado, senão isso não vai entrar em produção. Então, isso tem que ser feito em conjunto. Mas quando a gente, talvez, entra num ambiente um pouco mais tradicional, as pessoas, talvez, não ligam para o monitoramento, como que eu vou convencer elas a jogarem do nosso lado? Como que eu vou convencer, que talvez seja o maior desafio de todos, fazer com que outras áreas priorizem também uma atividade de monitoramento? Se você fala com um time de infraestrutura, ah, eu estou cheio de projeto aqui, eu não consigo te ajudar agora. Se você fala com um time de banco de dados, eu estou cheio de projeto, não consigo te ajudar agora. Pois é, mas não sou eu que tenho que fazer. Não é você que tem que fazer. Tem que ser feito em conjunto. Então, a gente tem que passar por todos esses desafios quando a gente começa a implementar um projeto que não seja simplesmente monitoria. Quando a gente tem que entregar algo a mais para o nosso cliente. E a verdade é que a gente precisa disso. Um Zabbix por Zabbix, tem qualquer ferramenta. Estava conversando até ontem. Ah, é simples, instala o The Dude. Ele vai te entregar alarme. Só que ele não vai te entregar um monte de outras coisas. Perfeito. E aí, vamos trazer um pouquinho de conceito, então. Talvez a gente peca muito em entender que o Zabbix é só de infraestrutura, porque falta um pouco de conceito. Vamos ser bem sinceros aqui. Levanta a mão quem, pelo menos nos últimos dois anos de pandemia, estudou sobre SRE, Docker, Contender e colocou em prática. Poucos, né? Dá para o quê? Mais de 20? Talvez não. Então, realmente, se a gente não ir atrás dessa informação, a gente vai entender o que os outros estão dizendo. Vai falar que é só infraestrutura, porque a gente só conhece aquilo que estão fazendo. Se a gente não entender uma nova perspectiva, não ver uma outra forma de enxergar as coisas, a gente não vai entender. Então, eu já deixo uma recomendação para vocês. Livro, SRE do Google. Está barato, tem no Kindle, Amazon. E se fosse um pouco mais caro também, vale a pena, porque é um investimento muito bom. Então, eu vou trazer alguns conceitos aqui de SRE. A ideia é não evangelizar o SRE, mas trazer o que a gente precisa para monitoramento. Então, vamos lá. SRE, o que significa? Site Rehabilitation Engineer, ou Engenharia de Confiabilidade de Site. Mas a gente consegue trazer isso não só para as aplicações, porque a gente acha que esses unicórnios aí, Netflix, Spotify, Uber, Amazon, eles já nasceram grandes, micro-serviços? Não. Eles têm muitos desafios. Eu gosto muito de escutar podcast. Então, recentemente, eu estava escutando alguns podcasts sobre escalabilidade de aplicações. Apesar de uma aplicação ser escalável, ela tem um tempo. E olha só, vamos pensar no período de Black Friday. Você tem, natural, ali, 800 mil usuários no seu site. De repente, você passa para 10 mil usuários. Você pode ter a sua aplicação escalável da forma que for. Existe um delay. Por exemplo, a forma mais simples, AutoScale AWS. Você tem uma infraestrutura para suportar mil usuários, e tem uma infraestrutura para suportar 10 mil usuários? É possível. Mas ela demora um tempo ainda para subir esses componentes que demoram. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente. E aí, eu trago aqui uma adaptação do livro, que eles falam para desenvolvedor, mas eu vou trazer para o nosso ambiente de monitoramento. E é um ponto até que o Luiz, uma vez, trouxe um setup para a gente não ser mendigo de template. Então, se vocês esperam aqui que eu vou mostrar templates para vocês, não vou mostrar. Provavelmente, não mostre nenhuma tela de Zabbix. E ele fala o seguinte, né? O livro fala que o desenvolvedor, ele quer muito saber o código pronto. Ele quer aquilo pronto, executar e funcionar. Grande maioria dos profissionais de Zabbix, e aí eu coloco um diferencial para vocês, porque vocês investiram, vocês estão aqui. Inclusive, a galera também que está online. Porque, querendo ou não, vocês estão tirando um tempo do dia de vocês para aprender. Então, vocês estão em busca de alguma coisa. A gente é a maior comunidade Zabbix no mundo. Se você entrar ali no Telegram, no Zabbix Brasil, tem mais de 6, 7 mil usuários. Quantos realmente utilizam o Zabbix? Quantos só estão atrás de um template pronto, porque o gerente pediu que eu preciso monitorar alguma coisa, vai lá buscar. Não vai atrás sobre as informações. Então, a ideia aqui é que, hoje, no Brasil, principalmente, tem uma cultura de que open source é gratuito. Open source é gratuito. A partir do momento que você escolhe open source, você abre mão de facilidades para você ter que estudar. Então, o meu trabalho, o seu trabalho, não tem que ser de graça. Então, vocês têm que se valorizar e ir atrás para conseguir fazer as coisas diferentes. E a gente só vai conseguir fazendo isso agregando valor para a empresa que a gente trabalha. Bom, falando de SRE, quais são as responsabilidades de um SRE? Uma equipe de SRE, aqui, trago diretamente do livro, ela é responsável, o amarelo ficou meio ruim, mas eu vou falar para vocês. Ela é responsável pela disponibilidade, latência, desempenho, eficiência, gerenciamento de mudança, monitoração, resposta à emergência e planejamento de capacidade de serviços. Bom, o SRE, ele traz tudo isso para a gente. E o SRE também traz alguns princípios. Existem diversos princípios dentro do estudo sobre o SRE. Então, só que aqui a gente vai focar em duas coisas que são importantes para a gente. Objetivo de nível de serviço e monitoramento de aplicações distribuídas. E olha só, de toda essa responsabilidade do SRE, entre outras que ele tem, olha quantas a gente consegue fazer com monitoração. A gente consegue mensurar disponibilidade, latência, desempenho e eficiência. Eu poderia até colocar a parte de planejamento de capacidade. Os ABICs têm itens agregados, que a gente consegue pegar a capacidade de nossa infraestrutura inteira. Então, quem fala que o SRE não consegue, a gente não consegue atender SRE com os ABICs, eu já começo a quebrar esse paradigma aqui. Se todos esses componentes, quatro deles, a monitoração é responsável, e os ABICs é totalmente flexível, por que eu não consigo? Então, esse é um ponto importante. E aqui, nós temos provisão de erros. Erro bug. Alguém conhece esse termo? Levanta a mão quem conhece. Maravilha. Então, antes de a gente ver os conceitos sobre isso, vamos fazer uma analogia. Quem já viu minhas aulas, meus vídeos, sabe que eu gosto muito de fazer analogia. A gente tem um orçamento para tudo na nossa vida. Vocês tiveram que olhar o orçamento de vocês para comprar passagem, investir aqui no ingresso e estar participando. Se vocês não tivessem, se a grana aqui não tivesse dentro do orçamento de vocês, vocês teriam condições de vir? Talvez não. Então, a gente tem orçamento para tudo. Tudo. Desde comprar um notebook novo, desde investir em um curso, desde comprar um livro. Beleza? Vamos trazer isso, então, para os conceitos de SRE. O que o Erro bug faz? Para o que ele veio? O Erro bug, ele veio para melhorar o relacionamento entre equipes de desenvolvimento e equipes de operações. Porque existe um conflito muito grande entre essas equipes. Quais conflitos, Robert? Qual que é o objetivo? Qual que é a meta do desenvolvedor? O desenvolvedor, ele foi contratado para entregar o maior número de funcionalidades em menos tempo possível. E qual que é a responsabilidade de SIS Admin e a área de operações? Garantir que esses serviços e essas funcionalidades estejam sempre disponíveis e manter o downtime não planejado. Esse é um termo importante. Manter o downtime não planejado o menor possível. E aí que vem o Erro bug. Onde que a gente tem o exemplo aqui o seguinte. Se um serviço foi definido, a gente vai ver como definir, mas se um serviço foi definido que ele precisa estar disponível 99,95% do tempo, significa que o 0,05% do que sobra é o nosso orçamento para erros. É o nosso orçamento para fazer merda. Literalmente. Por quê? Se o desenvolvedor faz uma funcionalidade, ele não testa, ele joga isso para a produção, o que vai acontecer? Vai gerar um downtime. Então, se ele começa a fazer isso muitas vezes durante o mês e ele extrapola o orçamento dele, se eu não me engano, esse 0,05% representa 6 horas no mês. Então, se ele extrapola o orçamento dele, opa, o time de SRE, ele tem total autonomia de falar, seus deploys estão bloqueados. Agora você tem, sei lá, duas horas, você vai usar essas duas horas para qualquer outro tipo de indisponibilidade. Então, seu deploy a partir de hoje, você não faz até virar um mês. Ficou claro o conceito de Erro Budget? Beleza. E a gente só consegue definir esse orçamento a partir do momento que a gente entende o que é o objetivo de nível de serviço. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre a parte de mensurando riscos dentro de uma infraestrutura. Onde nós temos o seguinte, provisão de erros. De forma bem resumida, a gente vai conseguir identificar a provisão de erros respondendo uma pergunta. Qual métrica objetiva representa uma degradação de desempenho ou uma indisponibilidade de serviço? Qual que é essa métrica? Se a gente usa template padrão, template da internet, a gente não sabe. Isso tem que ser totalmente customizado. Isso vai de caso a caso. O Google, por exemplo, fala que ele usa requisições, número de requisições para saber se a disponibilidade dele está ok. Então, olha, eu tenho um milhão de requisições. Dessa um milhão, um por cento foi com falha? Será que isso é um problema? Será que isso não é? Então, a gente começa a ver aqui que a gente precisa identificar qual que é a minha métrica objetiva para mim conseguir identificar uma degradação ou uma indisponibilidade de nível de serviço. E um ponto importante que é, esse é um exercício que ele não é claro de imediato que a gente vai conseguir reduzir os principais fatores que afetam o serviço em uma única métrica. E eu não estou falando aqui que o monitoramento de vocês tem que ter apenas uma trigger. Eu estou falando o quê? Para mensurar a disponibilidade, vocês têm que ter uma métrica. E, claro, a gente vai ter outras triggers, vai ter outras métricas, vai ter outras coletas porque elas vão ajudar no troubleshoot, vão ajudar numa análise. A gente tem que entender que um alarme crítico, ele é diferente de uma coleta de dados que a gente tem que utilizar para fazer troubleshoot. Então, por exemplo, se a gente tem uma requisição que ela responde normalmente a 100 milissegundos, essa pode ser uma tipo de métrica que a gente utiliza, porque a gente está começando a entender o comportamento. Meu site responde a 100 milissegundos. Fiz um deploy, ele passou a responder a 300 milissegundos a 2 mil milissegundos. O que a gente pode utilizar? Podemos utilizar o gráfico de tráfego de rede, o gráfico de uso de CPU. Então, a gente vai começar a entender, olha, meu tempo de resposta aumentou, mas meu CPU também. Então, se vocês fizeram alguma coisa que está causando mais consumo de CPU, será que é um loop no código? Será que é alguma coisa, alguma alteração que foi feita? Então, a gente já começa a relacionar essas coisas para trazer um monitoramento mais eficiente. E, ao identificar essa métrica, a gente pode utilizar ela para quê? Para otimizar nosso sistema. Então, a partir do momento que eu sei, por exemplo, que o meu site, ele responde a 300 milissegundos, ok, mas o que será que eu posso fazer para melhorar esse tempo de resposta? E aí, o time de SRE, o time de DevOps, pode começar a pensar em nova estrutura, em novas tecnologias para agilizar esse tempo de resposta. Então, não é... O monitoramento também, ele tem que ser sempre vivo, ele tem que ser evolutivo. Não é porque o meu site está respondendo, os usuários estão acessando que ele está 100%. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar a felicidade do meu cliente? Eu ouvi isso de alguém, eu acho que foi do Felipe. Então, é dessa forma que a gente tem que pensar. E aí, nós temos aqui por que a gente precisa mensurar riscos? E eu citei, trouxe alguns pontos aqui. Uma falha de um serviço, ela pode ter muitos efeitos colaterais. Falta de satisfação do usuário, exemplo simples. Se a gente for no mercado, o caixa estiver lento, é uma chatice, você fica ali no caixa, você vê que uma fila gigantesca e você só foi comprar um salgado, só foi comprar uma carne ali para uma sexta-feira fazer um happy hour de alguma coisa com a sua esposa. É muito ruim isso. Isso pode causar... Olha, eu não estou falando de tecnologia. Se eu fui no mercado, ele está ruim, fui numa farmácia, ele está ruim, qualquer lugar que seja, danos ou perdas na confiança do usuário. Vou comprar alguma coisa num site, isso me trouxe uma experiência ruim, será que eu volto para comprar naquele site? Então, não é tecnologia. É uma visão fora da tecnologia, pensando no que o usuário está sentindo quando ele está navegando a nossa aplicação ou quando ele está utilizando a nossa infraestrutura. Eu posso ter uma perda direta ou indireta. e também a gente pode ter um impacto na marca ou na reputação das empresas, da empresa. E o principal, uma cobertura indesejável da imprensa. Qual que é o maior medo de toda empresa de varejo na Black Friday? Seu site disponível. Seu site disponível, você vira meme, você vira notícia. E meio que o brasileiro já está acostumado com isso. Mas, ué, um site lento, um site fora, ele causou uma perda direta ou indireta. A pessoa deixou de comprar no seu site e foi comprar em outro lugar. A pessoa deixou de comprar ali, será que ela volta? Poxa, eu fui comprar no site A, não consegui. Comprava lá. Mas se eu comprar no site B, eu tive uma experiência legal, o atendimento foi legal, a entrega foi rápida. Por que eu tenho que voltar para o A? Então, a empresa já perde milhares e milhares de reais. E aí nós temos aqui o objetivo de nível de serviço. Por que é importante eu entender o objetivo de nível de serviço? O objetivo de nível de serviço, de forma bem resumida, ele vai fazer com que a gente entenda quais comportamentos são importantes para um serviço. E um ponto importante, isso não é responsabilidade só da gestão. Muita gente acha que o técnico, o time técnico só tem que fazer a parte técnica. Não, não é assim. Entender o objetivo de nível de serviço faz a gente definir e proporcionar um dado nível de serviço aos nossos usuários, seja o usuário externo que está acessando a nossa aplicação, ou seja o usuário que está acessando o nosso banco de dados. Geralmente, vamos dar um exemplo básico. O time de banco de dados pede uma máquina para criar um banco de dados. O time de infraestrutura de Windows, Linux ali, provisiona essa máquina. Então, essa infraestrutura que o time de Windows provisionou, que o time de Linux provisionou, que o time de banco de dados vai utilizar, é importante que a gente vá falar para eles, olha, eu te provisionei essa infraestrutura, quais são os requisitos? Eu preciso de uma rede rápida. Tá bom, então eu estou te entregando uma placa de rede aqui 10 gigabits, por exemplo. Então, a gente está falando para aquele cliente, olha, estou te entregando uma velocidade X. Vamos trazer para um exemplo mais normal, quando você contrata uma internet na sua casa. Como você sabe que a internet está lenta? Speed test e testar. Por quê? Porque a partir do momento que você contratou a internet para a sua casa, você sabe, a minha velocidade é de 100 megas, a minha velocidade é de 300 megas. Se eu estiver recebendo 10, se eu estiver recebendo 20, eu estou com algum problema. Agora, faz sentido eu reclamar se eu estou recebendo o nível que eu contratei? Então, quando a gente define, e poucas empresas têm isso, quando a gente começa a definir objetivo de nível de serviço para todos os serviços da TI, eu evito que o quê? Que o cliente, ele fique fazendo reclamação sem sentido. Poxa, ah, está ruim, está lento, tá, mas olha só, o nosso nível de serviço acordado aqui é X. Como que está? Está X. Então, por que você está reclamando? A gente pode pensar em melhorar, mas hoje o acordado é isso. Então, não adianta fazer alarme. E a gente consegue proteger também o gerente, coordenador, porque ele tem que reportar para alguém. Nenhum coordenador, nenhum gerente aguenta todo mundo ficando falando na orelha, a infraestrutura está ruim, a aplicação está ruim. Então, o primeiro passo de a gente ir para a jornada de SRE é definir o objetivo de nível de serviço. E aí nós temos algumas terminologias, né? Na minha cabeça, durante muito tempo, eu ficava na dúvida, o que é o SLE, o que é o SLO, o que é o SLA? Na Zabix 6, agora, quando você for configurar um SLA, você vai ver que quando você configura o Service, ele já traz essa nomenclatura, de primeiro ele faz Services, depois SLA. Então, no Services, ele já trata ali como SLO. Então, vamos passar de forma aqui por essas nomenclaturas. Então, nós temos aqui indicadores, SLE, Service Level Indicator, ou seja, é uma métrica quantitativa cuidadosamente definida. Então, o SLE, trazendo para o Zabix, é o nosso item. Então, qual que é a métrica que vai indicar que o meu nível de serviço, ele está bom ou está ruim? Beleza? Exemplos, latência de requisição, taxa de erro, throughput do sistema, quantidade de pedidos, quantidade de pacotes perdidos, e assim por diante. Dados brutos coletados em um período de tempo e depois degradados, transformado em, quando a gente trabalha com SRE, a gente trabalha com muita agregação dos dados. E é isso que a Zabix 6 também vem forte, vem com muita função nova, vem com muita possibilidade nova, onde a gente pega um dado bruto e transforma em uma taxa, em uma média, em um percentil, para a gente entender o comportamento. E aí a gente vem de novo, quais métricas são objetivas para a gente representar uma agregação de desempenho. Vocês estão vendo que eu estou falando de qual métrica, qual métrica, qual métrica, Robert, mas afinal, qual que é a métrica? Aí vai entrar o ponto que a gente precisa entender. Mas antes disso, vamos falar de SLO. SLO é o quê? É um valor ou um conjunto de valores que servem para a meta de um nível de serviço. Então, o SLO, se a gente fazer uma analogia bem simples, SLE é o item nos habics, o SLO é o threshold da nossa trigger. Então, se eu estou trabalhando, fazendo uma requisição em um site, qual que é o meu SLE? O tempo de resposta do site. Qual que é o meu SLO? O meu SLO, ele tem que ser menor que 200 milissegundos, por exemplo. Então, de forma bem resumida dessa forma. Então, trouxe aqui, também conhecido como threshold. E é importante o quê? A gente divulgar o nosso SLO aos usuários, porque a gente gera uma expectativa do que eles têm que esperar. Se você libera um serviço e você não fala o que o cliente tem que esperar, o que ele vai fazer? Quem veio para a conferência aqui recebeu uma agenda. Então, a gente sabe o que a gente vai esperar, a gente sabe a ordem da palestra. Por que a gente não faz esses serviços e entrega para o nosso cliente da forma que ele é? Tem que ser. E é uma estratégia para reduzir reclamação e ser fundamento. Minha empresa está cheia de reclamação. Quais são os seus serviços? Qual que é o nível de serviço? Não tem. Então, começa corrigindo isso. Não adianta reclamar que o time está reclamando, não adianta reclamar que o usuário está reclamando, se nem mesmo você sabe como o seu serviço tem que ser entregue. Então, começa por esse passo. E aí, começa a longa jornada aí. E é o SLA? O SLA nada mais é do que o seguinte, é o seu SLO, só que com um contrato firmado e geralmente com algum tipo de penalidade. Então, o SLO você sempre vai ter. Se você tem alguma penalidade, alguma multa financeira, você tem o SLA. Se você não tem isso, você não tem SLA. Ah, Robert, mas lá no Zabbix ele trata como SLA. Sim, ele trata como SLA para a galera tirar esses relatórios e apresentar. E aí, o que eles vão fazer dali para frente, aí você pode definir com o seu gestor. Mas, no fundamento, é dessa forma que funciona. E as consequências vêm geralmente com uma penalidade financeira. maravilha. Sei de tudo isso. E agora? SRL traz para a gente quatro sinais de ouro, que seria latência. Então, lembra que eu falei da métrica objetiva? A métrica objetiva, ela não precisa seguir os quatro sinais de ouro. Mas isso daqui é uma forma de a gente identificar qual que é a nossa métrica objetiva. Então, latência, quanto tempo demora para servir uma requisição? Qual que é o tempo médio de resposta de um site? Qual que é o tempo médio de processamento de um pedido? Qual que é o tempo médio do pagamento de um boleto? Então, a disponibilidade do boleto não é somente saber se eu estou conseguindo gerar boleto ou não. Qual que é o tempo médio que eu estou gerando? Qual que é o tempo médio que eu gero lá no carrinho, por exemplo, que eu chego no e-commerce e eu pesquiso e aquela pesquisa me retorna? Qual que é o tempo médio disso? Então, não é só saber se o endpoint que retorna, a busca está respondendo. É saber em quanto tempo ele está respondendo. Será que em algum momento do dia ele parou de responder como deveria? Será que a nossa infraestrutura oscilou? Então, a partir do momento que a gente entende essas coisas, a gente consegue trazer mais valor. Uma outra forma de a gente identificar o tráfego. Qual que é a média do volume de demanda no sistema? Quantos usuários eu estou acostumado a receber? Quanto de rede eu estou acostumado a trafegar? Poxa, se eu estou abaixo do meu comportamento normal, será que está acontecendo alguma coisa? Será que é... Aí, olha como é legal isso. A partir do momento que você tem essa visão, por exemplo, no e-commerce, você tem lá, monitorando ali pelo Google Analytics, por exemplo, a quantidade de usuários acessando o site. Se isso reduziu, será que foi uma estratégia de marketing? Será que uma ação de marketing que tinha que sair e não saiu? Você consegue já entrar em contato. Eu tive uma experiência muito boa onde tinha um cara dedicado ao e-commerce onde ele fazia essa ponte entre a gente de observabilidade e o time de negócio. Olha, a gente está com menos usuário aqui. Olha, a gente está demorando aqui. Olha, eu estou com muito pedido na fila, na integração. Então, através de a gente começa a entender um comportamento, a gente começa a trazer mais informações. Erros, taxa de requisição. Quantas requisições eu receio por dia? Quantas delas foram com erro? Qual que é a porcentagem? 0,5? 0,005? É aceitável? Eu tenho 30% de taxa de erro. Pô, tem alguma coisa errada. 30% de taxa de erro tem alguma coisa errada. E aí, saturação. Saturação representa o quão cheio o seu serviço está. Métricas que enfatizem que os recursos são mais limitados. Memória, erro de disco, entre outros. Existe um novo padrão para quem já estudou, quer estudar sobre observabilidade, que é o padrão red. O padrão red, ele desconsidera a saturação. Então, ele trabalha só com latência, tráfego e erros. Beleza? Então, aqui a gente já tem um caminho para a gente identificar a nossa métrica objetiva. Maravilha. O projeto KPI. O projeto KPI foi um projeto muito interessante. A gente recebeu uma demanda onde a gente tinha que ajudar a organização e o nosso gerente a entregar métricas para atender o quê? O OKR da área. Basicamente, o OKR é o seguinte, os gestores definiram que, olha, você precisa melhorar e olha como é louco, a gente não faz isso com TI, mas a empresa faz, ela coloca metas que os gestores têm que atender e se eles não atenderem, existe algum tipo de punição. Então, eles têm que atender. Por que a gente não coloca metas para os nossos serviços? Por que a gente não coloca metas para melhorar os nossos serviços? Então, isso daqui a gente tinha que atender uma requisição. E aí, vamos começar aqui. O projeto KPI, quando ele chegou, inicialmente, ele assustou. Então, a gente tinha o quê? Entregar indicadores dos serviços de TI. Como que as lojas estavam funcionando, como que o site estava se comportando, como que o aplicativo estava se comportando, como que todo o sistema que toma conta do centro de distribuição estava se comportando. Então, a gente tinha que entregar tudo isso daí. Poxa, é muita coisa, a gente não consegue nada. Vamos juntar tudo que a gente tem aqui e vamos colocar. Não, para. Primeira coisa, alinha a expectativa. Quem te pediu? Beleza, qual que é a expectativa dele? O que ele espera receber? Ah, eu quero saber se foi impactado aqui, se impactou tudo, se foi um impacto parcial, se foi um impacto total. Se a gente não tiver esse feedback de quem pediu, a gente precisa dar um passo para trás e falar, olha, se eu não sei onde você quer chegar, eu preciso entender para que eu consiga elaborar o projeto. E aí, depois a gente define qual que é a prioridade, é um projeto longo, é um projeto extenso, por onde eu começo. Beleza, definida essa prioridade, a gente vai criar um planejamento de execução. E aqui, vocês podem tirar até fotos depois, eu já vou disponibilizar o slide para vocês, que é o seguinte, a gente criou uma estrutura onde ela serve para qualquer tipo de projeto. Robert, você está louco? Não. Porque a gente fez algumas reuniões entre os times e falou, como que a gente vai chegar nesses caras? Como que a gente vai perguntar? Como que a gente vai fazer? Então, a gente criou um planejamento. E esse planejamento vem aqui, por onde que eu começo? Recebi essa demanda, como que eu vou começar? Então, vou começar onde? Como mensurar que o serviço está up, da DAO, qual o impacto do sistema, o que monitorar, o que alarmar? Vocês têm que entender que, tecnicamente, a gente não tem todas as informações. A gente é da área de tecnologia, nós somos especialistas em monitoramento, tem especialista em banco de dados, tem especialista em negócio, tem a pessoa que usa o sistema, tem a pessoa que fica lá no saque, que talvez a gente não valorize, mas essa pessoa do saque, ela que recebe todas as reclamações do cliente. Então, talvez seja uma pessoa que a gente precisa conversar. E aí, a gente tem o seguinte, nosso planejamento, o primeiro foi separar as entregas em etapas. Então, a gente segue um pouquinho ali os princípios de Kanban, os princípios de Scrum, onde a gente se separa em features. Vamos separar essas coisas, vamos entregar e aí a gente vai ter todas as informações. Então, a gente criou três passos. Criar o mapeamento do produto ou serviço. Então, primeiro eu vou entender o que é o produto ou serviço, qual é a importância dele para a empresa, qual é a importância dele para aquele processo. Depois eu vou criar uma visualização dos níveis de serviço e aí eu vou criar a visualização do produto. Porque um produto, ele pode ser composto por vários serviços. Perfeito? Então, na etapa de criar o mapeamento do produto, a gente fez reuniões. Eu vou trazer até um exemplo de um e-mail de como a gente conquista esses aliados. Então, a gente fez reuniões com a área de negócio. Robert, a área de negócio não tem tempo. Trinta minutos. Nossa primeira sacada foi vamos fazer reunião de trinta minutos. Por quê? Porque trinta minutos, todo mundo consegue trinta minutos e todo mundo acha que é rápido. Só que em trinta minutos a gente consegue fazer o quê? Explicar a importância do projeto, explicar o que a gente precisa e a gente foi de cima para baixo, top down. Então, eu vou falar primeiro com o gerente, com o coordenador e falar, olha, nós temos esse projeto, essa é a importância, me indica quais são os seus tech leads, quais são os seus especialistas que podem nos ajudar. Então, eles fizeram isso. Por quê? Eles falaram, pô, é importante para a empresa, precisa atender os OKR, então, vou direcionar esses caras aqui e falar com eles. Beleza, agora, quando eu chegar no técnico, ele não vai falar mais, eu estou cheio de projeto, amigão, foi seu gerente que me indicou você. Vou marcar mais meia horinha? Marco meia horinha com esse cara. Onde eu defino as funcionalidades principais que a gente vai considerar na SLE, eu peço para ele, me explica, como que você faz, o que funciona, o que dá problema, como que você visualiza, quais são os maiores problemas e assim por diante. Depois, a gente define o acordo de nível de serviço para cada funcionalidade. Então, eu entendi as funcionalidades do sistema, entendi as funcionalidades dos serviços, agora, vamos definir qual é o acordo de nível de serviço? Como que eu defino? Basicamente, pergunto para ele, quanto tempo o seu sistema pode ficar fora? Ah, nunca? Não, nunca não tem como. Se vocês lerem a SRE, a disponibilidade 100% não existe. Disponibilidade 100% não existe e quando ela está próxima de 100%, ela não vale a pena. por questões financeiras, mas a gente não vai se aprofundar muito nisso daqui. E aí nós temos definir os indicadores. Beleza, agora eu defino já os itens, as métricas, como que eu vou pegar esses caras? E aí o Zabix é muito flexível nesse ponto, ele vai ajudar a gente. Depois a gente faz o quê? Cria a visualização de nível de serviço. Aí vem um ponto importante. Qual que é a origem da informação? Por isso que eu falo que esse estilo aqui que a gente definiu é para qualquer ferramenta, porque a informação pode estar no Dyna, a informação pode estar no Prometheus, a informação pode estar nos Zabix. O que a gente faz? Usa os Zabix para receber todas as informações e centralizar. Então não interessa onde está o dado. A partir do momento que eu sei fazer as perguntas corretas, eu sei de onde vem a informação. E aí o que eu faço? Eu começo a coletar esses indicadores. Então depois de todas essas tarefas de reuniões, que são reuniões de sessões de 30 minutos, uma hora, a gente começa a colocar a mão na massa. Então a gente vai trabalhar sobre coletar esses dados, criar os nossos alertas e aí a gente começa a criar a nossa árvore de serviço. E depois a gente cria um dashboard de apresentação. E aí, por fim, a gente cria a visualização do nível de serviço ali, que na verdade a visualização do produto acaba errando no slide. Maravilha. Como que a gente conquista aliados? Um simples e-mail. Aí vocês podem tirar print no PDF também e vocês vão ter acesso. A gente mandou esse e-mail aqui para todos os coordenadores. Fulano, tudo bem? Estamos iniciando um projeto que impacta a empresa e a gente precisa entregar informações de KPI. Beleza? O projeto foi solicitado por fulano de tal. Estamos em fase de levantar as informações sobre os serviços que sustentam o funcionamento da loja, por exemplo. O projeto foi solicitado para o fulano. Vamos conduzir o projeto utilizando sessões rápidas de entrevistas, com objetivo. Então, toda vez que a gente for fazer uma reunião com alguém, a partir do momento que a gente fala o que a gente vai fazer, que a gente já tem uma pauta, a pessoa vai falar opa, então não vai ser mais uma reunião que poderia ser um e-mail. Eu já sei o que eu quero daquele cara. Eu quero entender o funcionamento, eu quero entender o impacto e também eu quero que você me indique alguém. Então, temos alguns pontos iniciais que gostaria de discutir numa sessão de 30 minutos. Posso contar com a sua ajuda? Podemos agendar a reunião para os próximos dias? A gente mandava e-mail num dia, dois, três dias depois a gente estava com a reunião agendada. A gente marcou mais de dez reuniões dessa forma. E aí, o resultado. Oito minutinhos, vai dar tempo. Qual foi o nosso resultado de entrega seguindo essa estrutura, seguindo os conceitos de SRE, fazendo essas perguntas certas e conversando com as áreas de negócio? O resultado foi o seguinte. A gente entrega um documento. Vocês têm um documento na empresa de vocês de como funciona todas as aplicações? A gente conseguiu entregar isso. Esse documento, ele tem quais as características daquela aplicação, o que acontece em caso de indisponibilidade, quais foram os SLIs que a gente indicou e qual é a origem da informação. Então, a partir do momento que alguém fala a loja caiu, o que caiu na loja? Foi tal sistema. Ele é responsável por isso? Negativo. Esse sistema é responsável por isso e se isso, se ele cair, o caixa fica lento. Se ele cair, eu não consigo vender no cartão. Se ele cair, eu não passo transação no TEF. Então, a gente tem no detalhe o que cada sistema faz. Então, antes de a gente ir para o Zabix e colocar as informações do monitoramento, eu já tinha documentado tudo de como funcionava aquele sistema. E o importante, se alguém vir me questionar por que eu monitoro dessa forma, está aqui a documentação. Ela é pública. Pública no sentido para a organização inteira acompanhar. E todo mundo fica feliz, pessoal. Sabe por quê? Às vezes, nem o próprio time que é responsável tem tempo de documentar. Nem o próprio time que é responsável tem tempo de organizar tudo isso, de desenhar os fluxos. Então, a gente entrega isso para os caras e a gente conquista a confiança deles. Porra, me ajuda? Olha, eu preciso fazer uma mudança. Vamos atualizar a documentação? Olha, agora a gente precisa monitorar isso. Porque ajudou eles também. Porque agora as reclamações que eles tinham que não faziam sentido, agora eles conseguem mostrar, eles conseguem provar. E quando tem um problema real, eles conseguem ter uma atuação mais rápida. E aí, qual que foi o indicador que a gente entregou? Mais de 300 lojas de forma automática. Então, com o Zabix, a gente tem hoje a disponibilidade de 300 lojas em tempo real. Quanto que essa loja estava disponível ontem? Quando que ela está hoje? Quanto que ela está no mês? O que que impactou? Qual que foi o serviço daquela loja que parou? Foi a internet? Foi o serviço de retaguarda? O que que aconteceu? A gente entregou e-commerce, SLA do e-commerce, site e aplicativo. A gente entregou quais são os serviços responsáveis pela operação no centro de distribuição. Todas as integrações, todos os pontos, tudo isso mapeado e entregue com o Zabix. A entrega de SLA do responsável, aí eu repeti ali, dupliquei um pouquinho. Um outro ponto é o seguinte, aí começa, né? 300 lojas. Como que eu automatizo? Ainda isso na versão 5.0. E aí o nosso próximo passo, quem sabe, pode ser o tema da conference do ano que vem, é como que a gente, quando a gente faz a migração dos dados, a migração dos Zabix 5.0, que não trabalha com tags, como que se comporta o SLA quando a gente migra para 6.0? Então, a gente já tinha 5.0, não tinha como falar, vamos migrar primeiro para fazer o SLA de forma mais fácil, a gente utilizou a 5.0. E aí, eu gosto de automação, sou preguiçoso, criamos esses scriptzinhos ali que faziam algumas ferramentas. Então, a gente tem essa estrutura, onde eu faço o build dos serviços, onde eu tenho alguns arquivos bases, e aí eu trago um pouquinho aqui. Por exemplo, eu criei estruturas IEMO, um script em Python, que leia o IEMO e cria toda a estrutura para mim. Qual que é o projeto? Qual que é o serviço? Qual que é a BU? Então, isso aqui eu consigo replicar. BU Service, qual que é a unidade de negócio que eu estou criando no meu SLA? Lojas, beleza? Depois eu tenho e-commerce, e assim eu vou descendo. E por ser um IEMO, a estrutura fica padrão. Então, qualquer um depois pode ir lá e automatizar e criar mais coisas nessa árvore de serviço. Eu não preciso fazer manual. E aí, eu tenho aqui um outro exemplo, o IEMO de toda a infraestrutura, onde eu tenho qual que é o serviço. Ele é um serviço? Sim. Ele é de um host de estatística? Sim. Qual que é o host de grupo nele? Qual que é o algoritmo que eu vou usar? Vou usar cálculo? Não vou usar dentro do SLA? Qual que é o time? Se eu vou criar esse SLA com time ou não, quais são as triggers que eu vou utilizar? Então, aqui eu trago uma descrição amigável, eu trago o nome da trigger, então, eu busco pelo nome da trigger, e aí, depois, eu rodo os scripts que traz aqui. E esse projeto, ele não foi entregue só pela JLCP. Isso foi o time. Agradecer a oportunidade. Foi entregue e feito pelo time de observabilidade da C&A. E essa foi a minha palestra que eu tinha apresentado para vocês. Meu muito obrigado. E aqui seguem meus contatos. Obrigado, Robert.